Seguinte rapaziada, o que você faria se alguém lhe oferecesse 3 AWPs Dragon Lore Que juntas aí totalizam cerca de 7.500, 8.000 dólares Em troca de suas faquinhas, faquinhas simples Que totalizam no máximo 2.000 dólares O que você faria se alguém lhe viesse essa proposta Que na teoria você teria um lucro aí de mais ou menos 5.000 dólares Bem, o Rian do passado aceitaria na hora sem pensar duas vezes E o Rian do passado, assim como talvez muitos de vocês Iria se dar muito mal Já que essas skins que foram oferecidas, ou seja, essas AWPs São piratas, não são verdadeiras Esse scan existe, ele é muito perigoso Já aconteceu no passado, voltou agora Você tem que tomar muito cuidado Nesse vídeo eu explico para vocês como ele funciona Como que as pessoas criam itens piratas Como você pode ter a certeza que a partir de hoje A proposta que você vai estar recebendo é verdadeira Assista o vídeo até o final, cara É um conselho de amigo E o seu inventário agradece E utilizando o cupom DOG Você ganha 55% de bônus CSGO.net Link na descrição É rapaziada É, infelizmente Sempre teremos aí Novas formas de escamar alguém E mano Eu sempre vou apertar a tecla Dizendo que Scammer É, mano Tão criminoso Quanto alguém que Assalta alguém na rua Afinal, mano As skins não são baratas E independente do valor da skin A pessoa conquistou aquilo de alguma maneira Seja com tempo Ou dinheiro Então quando você rouba uma skin Saiba que você está roubando o dinheiro de uma pessoa Está roubando o dinheiro Que em uma situação de desespero A pessoa talvez Venderia aquela skin Para pagar uma medicação Uma conta atrasada Então assim Começar esse vídeo Mandando uma mensagem Para os scammers Ou para quem pensa em escamar Certo? Enfim Que scan é esse Que aconteceu aí Com diversas pessoas Na semana passada Que tirou o dinheiro De muita gente E que a Valve Graças a Deus Já tomou uma atitude Mas É importante Eu fazer esse vídeo Porque assim A qualquer momento Esse tipo de scan Pode voltar Ele já aconteceu no passado Voltou a acontecer agora E nada impede Que aconteça novamente No futuro Por isso que é bom Você estar preparado aí Para nunca em nenhuma época Cair nesse tipo de golpe Beleza? Porque eu vou dar a solução Para vocês Eu vou dizer aqui O que vocês tem que fazer Para ficar mais seguro Antes Rapidinho Dia 1 E no dia 10 Encerra o sorteio aqui Da AWP Medusa Que eu estou fazendo Em parceria com o VSM E o Saulo Assistiu esse vídeo Até o final Corre no Instagram E participa do sorteio É uma Medusa de 8 mil reais É fácil participar Tem que seguir o meu perfil Seguir o perfil do Saulo Do VSM Dar like no meu post E responder marcando No mínimo 3 amigos Quanto mais amigos você marcar Maior a sua chance de ganhar Mas é 3 por comentário Certo? Enfim Que scan é esse? Como funciona? Como que o cara me oferece 3 AWPs Dragon Lore Pedindo as minhas facas Aparentemente ali Eu sairia muito no lucro Mas na real Aqueles itens Que ele está oferecendo Não existem São fantasmas Bem É algo genial Infelizmente Para o mal Bem rapaziada Para quem não sabe O sistema de trocas da Steam Permite que usuários Troquem itens De diferentes jogos Ou seja Eu posso vir aqui na minha Steam Pegar um perfil Pegarei o do Felipeira Como exemplo Mandar uma proposta de troca Eu posso pedir a faca dele E a luva dele E em troca Oferecer um item De um outro jogo No caso Eu só tenho o CS E o Battlegrounds Mas Se eu tivesse aqui Por exemplo Team Fortness Eu poderia oferecer um item De Team Fortness Para ele Em troca de dois itens Do CSGO Isso é possível Por exemplo O Felipe aqui tem item De Team Fortness Na real ele não tem Porque ele não joga Mas ele tem um jogo Enfim É possível trocar o item De um jogo Por um item De um outro jogo Mesmo que seja Um jogo de outra empresa Enfim Vocês entenderam E aí o que acontece Programadores Ou não Enfim Safados Criam um jogo Disponibilizam Esse jogo na Steam Cadastram Esse jogo na Steam Eu não sei Como funciona Essa burocracia Eu não sei Qual a facilidade De colocar um jogo Novo na Steam Fato é Fazem isso E eles criam Itens trocáveis Desse jogo E esses itens Possuem a mesma Imagem Das skins de CS No caso O cara criou um jogo E o ícone do jogo Tem a mesma foto Do CSGO O nome do jogo É Zombie Game E ele criou um item No jogo Chamado AWP Dragon Lore Com a mesma ilustração Da AWP Dragon Lore Por que? Quando a proposta Chega para um usuário Da Steam Dificilmente ele vê De que jogo Tá vindo aquela proposta O cara vai bater Na Dragon Lore E vai aceitar Isso é permitido? Óbvio que não O jogo Zombie Game Não existe mais E seu criador Recebeu uma proibição De comércio Ou seja Tudo que ele roubou Não serve mais de nada Ele não consegue trocar Vender Ou seja A Valve puniu ele Então ele criou o jogo E programou bots Para enviarem Centenas de propostas De trocas pelo mundo Pedindo as skins De CSGO Das pessoas Em troca de itens De seu jogo Né O Zombie Game Que são itens Com a mesma ilustração De skins raras Da Valve Só que esses itens Não valem de nada Olha aqui essa proposta O cara ofereceu 3 Karambits Doppler Por uma luva De 137 dólares Uma faquinha de mais ou menos 80 dólares E uma luva De quase 500 dólares Sendo que No CSGO Cada faquinha daquela Custa 500 dólares Ou seja Olha o lucro Que o cara teria O jogo realmente foi excluído Se a gente tenta acessar Que a página do game Já cai direto Na página inicial Da Steam Por mais que a Valve Já tenha encerrado Resolvido aí O esquema Desse ladrão Nada impede Que novos Apareçam por aí No futuro Afinal esse tipo de scan Não é a primeira vez Que aparece aqui No nosso cenário de skins Ele já aconteceu Antigamente Exatamente A mesma coisa Um jogo Que possuía ali Itens Com as mesmas ilustrações Das skins raras De CS Porém itens fictícios Enfim Cuidado Apenas cuidado Cachorro Como que eu posso saber Agora Que a proposta de troca Que eu recebi É legítima Que o item É realmente do CSGO Cara Duas maneiras Bem fáceis Por exemplo Essa proposta aqui Que o Polex me enviou É apenas uma simulação Tá rapaziada Essa proposta Nunca valeria a pena Uma Dragon Lore Factory New Ainda mais a top 1 do mundo Por duas facas Mais simples De qualquer maneira Como que eu sei Que aquelas duas facas Que o Polex ofereceu São itens reais Do CSGO E não itens fantasmas Itens pirateados De outro jogo Duas formas Primeiro eu coloco O mouse em cima E aparece ali Que o item É do Counter Strike Global Offensive Mas aí cachorro O cara pode criar Um jogo com a mesma foto E o mesmo nome Ele pode trocar ali O L do Global Por um I maiúsculo Ou seja Global se escreve assim Você pode trocar Por exemplo Esse último L Por um I maiúsculo Qual é a maneira Mais correta Qual é a maneira 100% segura Clique aqui Em responder A proposta de troca Quando a proposta Carregar Você vem aqui Nessa opção De inspecionar No jogo Se for um item Do CS Será inspecionado No seu game Acabou Simples Certo Cuidado rapaziada Não caiu em nenhum Tipo de golpe Lembrando que aqui No canal Cachorro 337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo De qualidade Relacionado ao CSGO Esse é o canal Perfeito pra você Se inscreva Ative o sininho E é nóis guys Deixa o like aí Obrigado Por quem assistiu Até o final Eu e o Rio Ficando por aqui Até o próximo No canal Cachorro 337 Falou Ok Do good Do great And they talk bad On you No need no face Cause they're not factual I won't stay too long Here I'm just passing through I might hit the bank And get a bag or two My mama asked me Why you got that cash Second you switch up They might